Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar essa sobremesa maravilhosa, cremosíssima, de moça cremosa na travessa. Eu tenho certeza que vai ser aquele sucesso garantido aí na sua casa. Então pra começar essa receita, pessoal, na panela, vamos acrescentar uma caixa de leite condensado. Lembrando que o meu fogo tá desligado, tá? Junto a crescente, três colheres de sopa de amido de milho. Então mistura tudo muito bem pra esse amido de milho dissolver aqui no nosso leite condensado. Por isso que o fogo ainda tem que estar desligado, tá bom? Enquanto eu vou misturando, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, que é muito importante, tá? E aproveita e deixa nos comentários de que cidade você tá me assistindo, porque eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. Dissolveu por completo aqui o nosso amido de milho e vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Você vai precisar aí de uma colher de sopa de essência de baunilha, uma caixa de creme de leite e junto 500 ml de leite. Com todos os ingredientes na panela, vamos ligar o fogo. E com o fogo ligado, vamos ficar mexendo os nossos ingredientes até engrossar. Sempre mexendo pra não ter risco de queimar, tá bom? Não agarrar no fundo da sua panela. Então vai misturando tudo muito bem. Prontinho, pessoal. Misturei aqui até engrossar aqui o meu creme. Já desliguei o fogo também, tá? Porque ele queima muito rápido, ó. Olha a consistência que ficou, a cremosidade, né? Quando esfriar esse creme ele vai ficar um pouco mais firme. Eu vou deixar aqui na panela mesmo esfriando, porque eu não tô com tanta pressa. Mas se você tiver com pressa, você transfere aí pra um prato, né? Um outro recipiente, cobre com um plástico filme e leva na geladeira. Tá bom? Então eu vou esperar esfriar aqui e já volto pra gente dar continuidade à nossa receita. Bom, pessoal. O nosso creme, ele está praticamente frio. Então eu vou bater aqui o nosso chantilly. Você vai precisar de 200 ml de chantilly bem gelado. E vamos bater esse chantilly com a ajuda de uma batedeira até ele ficar firme, tá bom? Então eu já bati aqui o meu chantilly. Você vai pegar aí uma colher de sopa. Vai virar assim, ó. Se não cair, é que esse chantilly tá no ponto certo, tá vendo, ó? Bem firme. Aqui, ó, o meu creme, ele já esfriou também, tá bom? Eu vou transferir esse creme aqui junto com o meu chantilly. Lembrando que o creme tem que estar bem frio, tá, pessoal? E é só misturar esse creme delicadamente de baixo pra cima até ficar bem homogêneo. Vale lembrar vocês que o chantilly é essencial nessa sobremesa, tá, pessoal? Porque é ele que vai dar aquela leveza, aquele sabor maravilhoso na sobremesa, tá bom? Eu já vou acrescentar junto aqui também 70 gramas de granulado, tá? E olha que creme maravilhoso que fica, tá vendo? Olha a textura desse creme, que incrível. Agora eu vou transferir para uma travessa. Prontinho, pessoal, transferi aqui a nossa sobremesa para a travessa. Agora eu vou levar na geladeira aí por duas horinhas, tá? Para firmar bem e ficar mais gelada. E daqui a pouco eu volto com o resultado final. E receitinha pronta, pessoal. Agora, para finalizar, eu vou finalizar com bis bem picadinho. Vou colocar aqui por cima. Você pode também colocar chocolate em raspas, tá bom? Também fica maravilhoso. E agora é só tirar aquele pedaço, mostrar para vocês de pertinho como ficou essa receita maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a notinha de 0 a 10. Um beijão, Deus cabeçoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!